Celta Nervoso do Rafa, Celta Nervoso do Rafa Aqui, a qualidade fala mais alto A 47 é o porte do homem Refil brasileiro, arco israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Porca dois minutos, olha tu para e pensa Celta Nervoso do Rafa Celta Nervoso do Rafa Vou de botar, de botar, de botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer preta minha Vou de botar, de botar, de botar Vou fazer preta minha Logo pra do céu Celta Nervoso do Rafa, Pescaria Brava, Santa Catarina. Celta Nervoso do Rafa. Apoio de Telencar, Lavação Automotiva e Autoposto Dela Justina. Apoio de Telencar, Lavação Automotiva e Autoposto Dela Justina. Apoio de Telencar, Lavação Automotiva e Autoposto Dela Justina. Apoio de Telencar, Lavação Automotiva e Autoposto Dela Justina. Apoio de Telencar, Lavação Automotiva e Autoposto Dela Justina. Força e qualidade é a nossa diferença. Celta Nervoso do Rafa. Celta Nervoso do Rafa. DJ Rodrigo Campos. Festo. Festo. Celta Nervoso do Rafa. 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 DJ Rodrigo Campos É uma porrada Alta pressão, som automotivo Celta Nervoso do Rafa Pescaria Brava Santa Catarina Peixinho pequenininho Da bunda grandona Peixinho pequenininho Da bunda grandona Vai saca a valona 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 CELTA NERVOSO DO RAFA Aqui, a qualidade fala mais alto Pei, pei sim pequenininho, da bunda grandona Pei sim pequenininho, da bunda grandona Vai sacar valona, vai sacar valona B.J. Rodrigo Campos CELTA NERVOSO DO RAFA B.J. Rodrigo Campos B.J. Rodrigo Campos B.J. Rodrigo Campos B.J. Rodrigo Campos CELTA NERVOSO DO RAFA B.J. Rodrigo Campos 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 CELTA NERVOSO DO RAPA AUTOMOTIVO